Olá, boa noite. Boa noite. Após o surgimento de eventos adversos em jovens que tomaram a vacina contra a Covid-19, o Ministério da Saúde recomendou que os estados e municípios suspendam a vacinação de jovens até que novas análises sejam concluídas. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que em vários locais houve aplicação de imunizantes não autorizados para menores e que um caso de óbito de uma jovem que tomou a Pfizer, único imunizante autorizado para esse público, está em investigação. Em entrevista na tarde desta quinta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a equipe técnica do Programa Nacional de Imunização explicaram as razões para a suspensão da vacina de adolescentes. Foi informado que vários estados começaram a aplicação dos imunizantes antecipadamente, que mais de 3 milhões de adolescentes já foram vacinados. E destes, cerca de 1.500 apresentaram eventos adversos. Muitos tomaram vacinas de farmacêuticas que não são autorizadas. O único imunizante que pode ser administrado em adolescentes é o da Pfizer. Mas segundo o Ministério da Saúde, mais de 26 mil jovens entre 12 e 17 anos tomaram vacinas de outras marcas. Além disso, foram encontrados casos de terceira dose em menores de idade. Cerca de 1.500 efeitos adversos foram relatados. Isso não quer dizer que o número não seja maior do que esse, porque, obviamente, esses dados ainda estão sendo adicionados. E destes 1.545, cerca de 93% são considerados erros de vacinação, erros de imunização, desculpa. Erros de imunização. O que é que significa erros de imunização? Na verdade, um quantitativo muito grande de pessoas que foram imunizadas por um imunizante que não tem indicação em bula para aquela faixa etária. A maioria dos outros efeitos adversos são efeitos adversos leves, mas nós tivemos ainda, acho que todos vocês viram o relato, de um paciente adolescente no estado de São Paulo, que teve uma morte temporalmente associada ao processo de vacinação. Nós estamos investigando esse caso de óbito. O único imunizante permitido no nosso país, conforme a autorização do nosso órgão regulador máximo, que é a Anvisa, chama-se a Pfizer. Houve essas aplicações, conforme os nossos registros, sendo que o estado que mais aplicou em termos quantitativos foi o estado de São Paulo, com 1.325.385 doses, seguido do Rio de Janeiro, 384.449, Maranhão, Amazonas e assim sucessivamente. Outro espanto também que nos causou bastante é que nos registros também evidenciamos nove adolescentes que foram vacinados com três doses. No Distrito Federal, 94 jovens entre 12 e 17 anos tomaram duas doses de vacinas da AstraZeneca e do Butantan, segundo o Ministério da Saúde. O secretário de Saúde do DF, general Manuel Pafiadashi, disse que os casos serão investigados e frisou que apenas a Pfizer é autorizada para esse público. Queiroga explicou que os estados que aplicaram as vacinas incorretamente devem fazer uma busca ativa dos jovens e que o Supremo Tribunal Federal será comunicado. Disse ainda que os casos adversos serão investigados e apenas após a conclusão dessas análises, a vacina poderá ou não ser retomada. Por enquanto, a recomendação é parar imediatamente a vacinação dos menores sem comorbidades. Aqueles sem comorbidades, independente da vacina que tomaram, para, não toma outra. Por uma questão de cautela, até que se tenha mais evidências, como eu falei aqui, para se seguir em frente. Os com comorbidades que tomaram a vacina Pfizer, eles completam o esquema vacinal. Alguns estados, no entanto, informaram que vão seguir com o esquema vacinal. É o caso de Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul. Em nota, o governo de São Paulo lamentou a decisão do Ministério da Saúde e disse que seguirá a recomendação do Comitê Científico do Estado. Em nota, a Pfizer informou que acompanha o caso de óbito em São Bernardo do Campo, mas até o momento não foi estabelecida a relação causal entre a morte e o imunizante. E destacou que a vacina tem aprovação da Anvisa desde junho para aplicação em adolescentes de 12 a 15 anos. Para o ministro da Saúde, a suspensão da vacinação para adolescentes não deve provocar impacto no cronograma vacinal do país, que pretende concluir a imunização dos brasileiros até outubro deste ano e avançar na terceira dose para o público previsto. O que nós hoje queremos é avançar na segunda dose, para até o final de outubro termos a população adulta, que é o maior contingente, totalmente vacinada. Queremos e esperamos fortemente que o cenário sanitário continue favorável. E nós vamos trabalhar em cima dessa dose adicional, dose de reforço, que seria uma terceira dose. Autorizamos os acima de 70 anos, houve uma base para isso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, afirmou nesta quinta-feira que não há evidências que sustentem mudanças nas recomendações previstas para uso da vacina da Pfizer em adolescentes. De acordo com a agência, os dados disponíveis sobre a morte de uma adolescente de 16 anos do estado de São Paulo, após uso do imunizante, não são suficientes para estabelecer que a vacina tenha causado óbito.